Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E vamos começar a nossa semana com uma dica maravilhosa que eu trouxe pra vocês aqui hoje. Muitos amigos aqui do canal já conhecem essa dica, mas tem bastante gente nova aqui e precisa saber que dica é essa, né? Que eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha o vegetal desta planta, que lindo! É um híbrido de braçávula, mas não é o vegetal dela que eu vim mostrar pra vocês, não. É a forma que eu estou cultivando ela. Gente, olha isso. Conseguem observar? Ela está num cachepô de madeira com o substrato que eu mesma fiz com cabos de vassoura. Na verdade, eu e meu esposo que fizemos. Olha isso, ó. Eu peguei o cabo de vassoura e cortei deste tamanho que vocês estão vendo aqui, ó. Olha o tamanho perto do meu dedo. Não é grande. Plantei a minha orquídea e ela gostou bastante. Como vocês podem ver, ó, as raízes já abraçaram aqui os pedacinhos de cabo de vassoura. Já está bem enraizado, olha aqui. Como elas abraçam os pedacinhos de cabo de vassoura. Deixa eu mostrar o enraizamento dela aqui pra vocês. Que coisa mais linda. Olha aqui, gente. Quantas raízes saudáveis. Olha lá dentro, lá, ó. E essas raízes saudáveis aqui é exatamente porque esse tipo de substrato não fica encharcado depois da rega. E é disso que as nossas orquídeas gostam de ser regadas e secas rapidamente. Isso acontece aqui, ó. Você rega e esse substrato seca rapidamente. Ele fica levemente úmido. Vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Vendo, ó. Ele fica levemente úmido. Não fica encharcado. Porque quando você usa um substrato que fica encharcado, as raízes das suas orquídeas não ficam assim, ó. Com as pontinhas saudáveis. Elas apodrecem por conta desse excesso de umidade. Tá? E aqui não, ó. Olha como elas gostaram. É uma forma bacana de você estar reciclando e cultivando as suas orquídeas com qualidade. Pessoal, aqui eu estou usando um cachepô de madeira. Mas você pode usar esse substrato aqui também no vaso de plástico se você quiser, tá? Ó, o vaso de plástico, por ser um plástico, né? Ele segura bastante umidade. Mas com esse substrato você não vai ter problema. Você vai molhar, ele vai escorrer e secar rapidamente. Olha aí que bacana. Tem um vídeo do replante dela. Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Porque aí vocês podem ver como ela estava antes e como ela está agora. Como ela se desenvolveu bem. Olha só. Coisa mais linda. Eu sou apaixonada por híbridos de braçávola. Planta lindíssima. E olha que dica bacana para você estar cultivando as suas orquídeas. Deixa eu explicar para vocês como eu cuido dela. Pessoal, aqui eu estou regando a cada três dias, tá? Mas a rega você vai observar aí. Porque isso vai depender do seu clima. Do clima da sua região. Às vezes aí seca mais rápido. Ou demora mais a secar. Então você observe aí. Como que você vai fazer a rega? Você vai molhar. Vai observar. E só vai molhar novamente quando esse substrato estiver totalmente seco. A gente não deve regar orquídeas ainda com o substrato molhado. Tem que secar totalmente. As orquídeas gostam de secar entre uma rega e outra. Porque senão você pode fazer com que as raízes da sua orquídea venha a apodrecer. E ela não se desenvolver bem. Certo? Então observem a questão da rega. Só rega quando o substrato estiver totalmente seco. Adubação normal, tá? Você vai adubar da mesma forma que você está acostumado a adubar as suas outras orquídeas aí. Não é porque está nessa forma de cultivo que muda a adubação. Adubação normal. Luminosidade também normal. Você vai proporcionar a luminosidade que a sua orquídea precisa normalmente. Aqui, ó. As minhas eu cultivo embaixo do sombrite de 80%. Mas o sol aqui bate o dia inteiro no meu orquidário. E eu precisei colocar esse sombrite de 80% para não queimar. Porque o de 70% aqui queimou o vegetal de algumas orquídeas minhas. Então eu pus o sombrite de 80%. Mas bate só o dia inteiro. Aqui, aí você precisa observar o seu ambiente, né? E proporcionar a luminosidade que cada orquídea precisa. Algumas precisam de mais. Outras precisam de menos. E para isso você precisa conhecer a sua espécie, tá? Mas, olha que dica bacana para você estar cultivando aí as suas orquídeas. É só você pegar aí cabos de vassoura que iriam para o lixo. Cortar, ó. Desta forma que vocês estão vendo aqui. Eu cortei deste tamanho. Foi o tamanho que eu quis cortar. Mas aí você corte o tamanho que você achar necessário, tá? Como vocês podem ver, o meu ficou bem pequeno, ó. Dá para tampar com o dedo. Olha aí. Pode plantar catleia. Pode plantar denfal, dendróbion. Todas as orquídeas epífitas que você planta com substrato tradicional, você pode plantar desta forma que vai dar super certo. Aqui eu costumo usar pedra brita. Mas, às vezes, eu gosto de fazer esse tipo de experiência para passar para vocês, né? Porque nem todo mundo gosta de cultivar na pedra. E olha só, gente. O mais impressionante é o desenvolvimento. Que coisa mais linda. Olha as raízes saudáveis. Mas isso daqui também, pessoal, é uma boa nutrição, tá? Você precisa ter uma planta bem nutrida para você ter um desenvolvimento bacana. Porque não adianta só você ter um substrato legal, um vaso, um cachepô e não ter uma orquídea bem nutrida. E o que faz ela ficar bem nutrida? A sua adubação. Você precisa adubar frequentemente, tá? De acordo com o que manda o rótulo do fabricante do seu adubo. Se ele manda você adubar toda semana, você vai adubar toda semana. Não adianta você adubar hoje, adubar mês que vem. Você não vai ter resultado legal. E o adubo, pessoal, vai depender do adubo que você encontre aí na sua região para orquídeas, tá? Precisa ser adubo específico para orquídea. Aqui eu uso o FS Orchitz, que é o adubo lá do orquidário flor de seda. Eu compro pela internet. Aí ela manda para mim e eu faço a adubação das minhas orquídeas com ele, porque ele é um adubo completo e me dá esse resultado que vocês estão vendo. Mas aí você pode usar o adubo que você encontrar aí na sua região, que seja específico para orquídea, certo? Não pode usar adubos de outras plantas nas suas orquídeas. E aí você adubando direitinho, você vai ter resultados assim, ó. Tá? Bom, pessoal, era essa a dica que eu queria passar para vocês hoje. Olha que bacana. Coisa mais linda do mundo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você fazer esse tipo de replante ou se você já fez, né? Deixa aqui embaixo nos comentários qual está sendo o seu resultado. E se você ainda não conhecia essa forma de cultivo, deixa aqui embaixo também o que vocês acharam, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha aí com seus amigos. Ajuda bastante no crescimento do canal e passa as informações adiante. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau, pessoal.